Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje a receita é uma receita saudável, simples e muito fácil de fazer. Vou fazer aqui pra vocês espaguete de abobrinha. Eu tenho aqui meio sachê de molho pronto, 100 gramas de carne moída, duas abobrinhas pequenas, tá? Gente, se você quiser fazer mais, uma quantidade maior, é só dobrar os ingredientes, tá bom? Pimenta do reino e sal. A quantidade é a gosto. Então pessoal, eu vou começar cortando a abobrinha, né? Em forma de espaguete. E como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar esse cortador aqui de legumes, que eu paguei R$2,50, tá? Eu comprei pela Shopee, bem baratinho, no Oferta Relâmpago, super indico, tá gente? E aqui eu tenho a abobrinha que eu já cortei as pontas, tá vendo? Tirei aqui as pontas e agora eu vou fazer com essa parte aqui do ral, né? Do ralador, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Olha só, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Olha, fica bem fininho, tipo um espaguete mesmo, sabe? Olha só. Aí você vai fazer isso por toda a abobrinha, né? Até chegar na parte, na semente, né? Aquela semente que tem bem no meio, sabe? Ó. Ó só. Gente, é muito fácil e fica uma delícia. É muito gostoso. Ó. E o melhor de tudo, gente, é que não precisa cozinhar, tá? Fica aí no vídeo pra vocês acompanharem o passo a passo. Gente, olha, deixa eu mostrar pra... Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui o momento de parar, né? De cortar aí a abobrinha. Olha só, tá vendo que chegou na semente? Olha, ó. Quando chegar assim na semente, tá? Você para de cortar. Tá vendo? Vou focar aqui a câmera. Ó só. Tá? Então, pessoal, aqui eu já cortei. Ó só. Fica bem fininho. E fica tão bonito, né, gente? Olha só. Que coisa mais linda. Bom, então vamos lá, né? Vamos seguir. Numa panela, pessoal, eu coloquei aqui cebola picada, tá? Pode ser alho também. Vou colocar azeite. Tá bom? Não precisa ser muito, né? Vou ligar aqui o fogo e vou dar uma refogada na cebola. Agora que eu já dei uma leve refogada na cebola, eu vou colocar a carne moída. Olha só. Vou mexer, né? Até ela ficar bem soltinha, tá, pessoal? E agora que ela já tá bem soltinha, eu vou temperar. Vou colocar aqui pimenta do reino. Tempero é a gosto, pessoal. Pode usar o tempero que você, né, tem preferência. Páprica, tempero baiano. Realmente é opcional, tá? Vou colocar aqui também um pouco de sal. Gente, como eu disse, se vocês quiserem fazer quantidades maiores, né, é só aumentar a quantidade dos ingredientes, tá bom? Não dá pra fazer pra cinco, dez pessoas, enfim, né? Quantidade que vocês quiserem. Vou colocar também um pouquinho de colorau, só pra mudar aqui um pouquinho da cor, né? Vou deixar dar uma leve fritadinha, tá? E a carne já tá fritinha, né, pessoal? Como vocês podem ver. E agora eu vou acrescentar a abobrinha. E agora é só mexer, né? E dar uma refogada. Até ela meio que ficar murcha, sabe? Quando eu nunca sentir que ela deu uma murchada, é hora de colocar o molho. Olha só, pessoal, como vocês podem ver, ela murchou bem já, né? E agora você vai acertar o sal. Você vai pegar um assim, ó, e provar. Aqui no meu caso eu vou colocar mais um pouco de sal. E também eu vou colocar mais um pouco de pimenta do reino, tá? Eu gosto bastante de pimenta, então... E agora eu vou colocar o molho. Vem aqui com o molho. Aí você vai mexer, né? Misturar muito bem. E aqui o fogo baixo, tá, pessoal? Já tá aqui no fogo baixo. Olha só, gente, que lindo que fica. E o cheiro? Fica muito cheiroso. Maravilhoso, gente. Muito bom. Façam aí. Olha que delícia. E o melhor de tudo é que você pode comer sem culpa, né, gente? Imagina comer uma delícia dessa aqui sem culpa, né? Nossa. Bom demais. Ó, aí você só deixa aqui um pouquinho, dois minutinhos no fogo baixo, tá bom? Pro molho aquecer, né? E ficar ainda mais gostoso. Voltei, pessoal. E nosso espaguete já está pronto. Eu vou aqui desligar, tá? E, gente, tem outras formas de fazer. Você pode refogar a abobrinha separadamente. Você pode fazer o molho separadamente, tá? Eu acho mais fácil fazer tudo numa panela só, que não tem bagunça e nem sujeira. Eu gosto, assim, né, de praticidade. Então, fazer tudo numa panela só, eu acho muito prático. E olha só, gente, que lindo que ficou. E o cheiro. Nossa, tá delicioso. Eu vou colocar no prato, tá? Pra vocês verem melhor, tá? Gente, olha aqui o nosso espaguete. Já pronto. Olha que delícia que ficou. Uma pena que vocês não podem sentir o cheiro. Tá muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Olha só, gente. Olha que lindo que fica. E agora eu vou experimentar. Até porque minha boca tá enchendo de água pra comer esse espaguete aqui. Hum! Vamos lá. Hum! Que delícia, gente. Nossa! Substitui fácil, fácil o espaguete tradicional, gente. Nossa! Muito bom mesmo. Façam aí. Façam aí. Se você tá de dieta, pronto, né? Já é aí. Você não vai sair da dieta esse final de semana. Já faz aí pra comer no domingo, amanhã. Pra se manter aí no foco, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita. Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Pra poder ficar por dentro dos próximos vídeos que vai ter muita coisa nova, muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Então é isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!